Colonada! Hoje eu tô aqui pra falar dos castigos de antigamente e dos castigos de hoje em dia. Hoje em dia as crianças são muito desaforadas, não obedecem ninguém e o pior de tudo é que tem gente que ainda acha bonito. Antigamente as crianças respeitavam os pais e os mais velhos, todo mundo. Porque se não respeitasse, se não respeitasse meu filho, era cada tunda de laço que até os netos nascem com as marcas nas bundas. Hoje em dia quando as crianças fazem alguma coisa errada, a mãe diz Enzo e Valentina, vocês vão ficar os 2, 15 minutos sem tablets e sem internet. Arthur, tu vai lá pro cantinho do pensamento e tu vai ficar 15 minutos pensando se o que você fez foi correto. Alice, você quer que a mamãe tire a Barbie dos 900 reais que o Papai Noel trouxe? Bernardo, tu vai ficar uma semana sem videogame. Gente, antigamente tinha os demônios das varas de marmelo. Aquilo, quem apanhou com aquelas varas tem as marcas até hoje. Eu nunca vou esquecer que uma vez eu aprontei e eu cheguei em casa e eu sabia que a mãe tinha uma vara em cima da estante. E eu fui lá, quebrei aquela varinha e joguei fora. Gente do céu. O tempo da mãe ir lá fora buscar outra varinha e trazer pra dentro a raiva dela triplicou aquilo. Porque as mães elas medem a raiva, né? Ela diz, eu tô por aqui de você. E no outro dia, eu tô por aqui de você. E um dia acho que é um líquido. E um dia esse líquido explode. E elas demôniam a pau. E apanhar desse chinelo de pneu aqui, ó. Gente do céu, isso aqui fica umas marcas que era a coisa mais linda de ver. E apanhar no banho então. Meu Deus, aquilo tu não sabia se era lágrimo ou se era água do chuveiro que caía. E de vez em quando eu tava brincando ali, dava aquelas encrencas de piazada, voltava pra casa chorando. A mãe ficava louca. Ela dizia, eu vou te dar um motivo de verdade pra tu chorar daqui a pouco. Mas eu sempre apanhei mais da minha mãe, né? Do meu pai eu só apanhei três vezes. O resto foi tudo tentativa de homicídio. A mãe dizia que nós já tínhamos que dormir fora de casa. E eu quando eu sabia que eu ia apanhar eu me escondia embaixo da cama. Gente, quando eu saia de lá, sumanca de lá, era umas três vezes pior. Mas também tinha muito mais respeito e menos bandido que hoje em dia. Só que deixo bem claro que eu não tô incendivando a violência. Bem pelo contrário. Eu só tô contando que nós levávamos uma chinelada na bunda e ninguém morreu e tomou aqui bem educado. Daí hoje em dia, se eu der umas palmadas na bunda de uma criança, ela vai na escola e conta e quem leva o processo é o pai. A mãe ainda tem que se incomodar. Gente, a bunda da criança, acho que ela foi feita pra dar uns tapas pra educar. Ai, falando em escola, coitado desses professores, porque devem sofrer as deles, né? Porque essa é pesada hoje em dia, só um bocudo, pelo amor de Deus. E se o professor falar alguma coisa, chega em casa, conta pros pais. Os pais da criança vão lá na escola e brigam com os professores. Sendo que os mal educados, o bocudo é os filhos deles que não tiveram educação. Antigamente tu experimentava aprontar na escola pra tu ver o que acontecia. Tu levava reguada nos dedos, ficava de joelho, de castigo no milho. Ficava sem merenda, ficava sem recreio. Levava puxando a orelha, tinha que ficar o dia inteiro com a fucha no quadro e os outros olhando. Quanto bastou mais? Mas que nada, hoje os tempos mudaram, é outra coisa, só que tá faltando um pouquinho de educação e um pouquinho de respeito. Vocês não acham? Se tu acha, curta, comenta e compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu, fiquem com Deus e um abraço do Badim. Tchau, tchau!